Bom dia, amores! Eu sou Claudinei Antunes, da loja Camaleoa. Eu ia falar que eu ia do blog Claudinei Antunes, mas a gente não tá quase postando lá, galera. Então é Claudinei Antunes, da loja Camaleoa e do blog Claudinei Antunes. E hoje vamos falar sobre tirar as medidas, porque está a gente tendo dificuldade de tirar as medidas. E aí se você tira as medidas erradas, aí você acaba comprando o tamanho do molde errado. Aqui nós temos um manequim. Ele tem, esse aqui, pra vocês terem noção, ele tem 84 de busto, ok? Nós temos outro manequim aqui, com 103 de busto. Então, 84 que eu falei, né? E 103 de busto. Na verdade, 102 de busto é esse aqui. Se eu vir aqui, o 102 de busto, na tabela que está disponível na loja, em todos os produtos, tem um link para a tabela de medidas. Então, você vai ver lá, a tabela de medidas, se é adulto, como nós estamos medindo aqui, na tabela feminina, né? Faz aqui, tabela de medidas feminina. Se é pra adulto e tem um infantil. Então, 102, na tabela de medidas, vai ser o tamanho 46. Busto, 46, ok? Se aqui deu 84, eu falei, se é uma tabela de medidas, ela vai ficar o 36, é 82, e o 38, 86 de medida. 82, 86. Aqui fica 84, não foi? Então, aqui eu poderia comprar o 36 ou o 38, ok? Grava essa recomendação. E aí, na tabela, você vai ver também. Na tabela, você também não mostra, mas na loja é fácil. Porque o tamanho PP refere-se ao tamanho 38, o P refere-se ao tamanho 42, e o médio, que fica nesse aqui, é o 46. O G seria o 50. Deu um pouquinho desse aí? Então, você vai tirar essa parte, você vai comprar, fazer uma blusa, vestir qualquer pé superior. Então, você precisa de medida principal, que é o busto. Vou medir o meu busto, né? Então, pra você ter que medir o busto certinho, gente. Porque se você medir o busto errado, você não vai comprar, você vai comprar o molde errado, menor ou maior. Se comprar menor, é pior, né? Então, você precisa passar a fita métrica aqui, ó. Passar a fita métrica aqui. De forma que vai ficar contornando a parte mais alta dos seus seios. Tá? Aqui, ó. Parte mais alta. Aqui é o bico do peito, tá? Refresce o bico do peito. Pra criança também é a mesma coisa. O bico do peito aqui, assim, a auréola. O peito. O auréola? A auréola. Aí, esse gosto aqui. Então, deu 110. Não é pra tirar a medida. Presta atenção, pessoal. Não é pra tirar a medida apertando a fita métrica e nem deixando a fita métrica assim folgada. Você vai pôr de forma que vai ficar confortável, ó. Se eu respirar, ó, tá? Não vai apertar, vai soltar, ó. Deu. Agora já deu 113. Você vai mexendo aqui, ó. No seu corpo. Pra ver se tá certo. Tá? Então, quando você vai mexendo aí, ó. Se você deixar a fita métrica, aí tá vendo? Vai lá rápido. Ó. E... Tá vendo? Então, vai ficar aqui entre 110 e 112. 112 de peito, tá? Aqui, ó. O mexido que se apertar aqui, fica 110. Mexer, ó. Tem que sentir lá atrás. Mas, confortável, você vai medir em você mesmo. Ó. Tem que... Ó, vai ter deu 114. É a peneira que aparta as costas aqui, ó. Tá vendo? Mas é 112, tá? Então, 112. Na tabela de medida, seria... É... 112. Porque o tamanho G, que é o 50, é 110. Então, eu sei que 110 de busto, me serve. O próprio tamanho é 114, que seria o 52. Mas, eu sei, que o 112 de busto, olha, eu dei engordada, mas, hein, meu Cristo de Deus. Eu tô engordando, gente de Deus. 114. vou dar mais as engordadas de 114, olha. Pode pedir no GG, já. Tanto parado de comer nessa besteira. E parado de cimentária. Deu... Opa. Já deu modificada as minhas medidas. 112 mesmo. Então, eu tô quase com 114, eu tô quase... Eu já tô indo com 52, já. Então, 112. Eu posso ir comprando o tamanho G, que é o 50, vai me servir. Se lá tiver o tamanho... Porque o tamanho G, ele tem um pouco de folga, então, acaba servindo. O tamanho G que eu fiz, continua me servindo, então, vai me servir. Aqui que eu falei que cês, é o M. O 46. Então, usar a medir, passando certinho, certinho, feita médica, certinho. E vai chegar a medida. Se eu tirar a medida errada, o mod vai ficar errado. Outra coisa, é logo imprimir. Tem que ver se na configuração da impressora, você clicou lá pra imprimir. Aí aparece na configuração da impressora. Se a configuração lá aparece, dependendo do texto mesmo, dependendo do que foi impressora sua, a minha Epson e a HP, as duas que eu imprimi, aparecia lá pra imprimir tamanho real, né, no caso, ou tem a opção de escala de 100% lá, que você pode por menos por cento, mas a escala de 100%, que o tamanho real é 100%. Se você diminuir, você vai diminuir, esse número vai diminuir o molde. Se você aumentar, vai aumentar o molde. e tem a outra opção lá de encaixar na folha, alguma coisa assim, que vai diminuir o tamanho do molde. Então, procura a opção, gente, 100%, escala de 100% ou tamanho real pra imprimir. se você colocar aí pra reduzir ou pra encaixar na folha ou qualquer outra coisa, o molde pode ficar maior ou ficar menor. Então, vai dar diferença no resultado. A sua peça, o molde vai ficar outro tamanho, se você não presta atenção nisso. Toda vez que for imprimir, olha isso, porque a impressora pode ressegurar automaticamente pra reduzir o tamanho do molde. E em gráfica, o que acontece é de aumentar o tamanho do molde quando a folha tá um pouquinho menor que a padrão que eles usam. Então, tem que pedir, avisar pra eles pra tomar cuidado, porque os moldes eu não coloquei em alguma forma pra você medir. Alguns, agora eu comecei a colocar uns quadradinhos, né, uns quadradinhos falando que 10 por 10 ali, tem que dar 10 por 10. aquele quadrado ali, pra saber se for confirmar que o molde tá na escala no tamanho certo, no tamanho real, ok? E aí, se for comprar a saia, mede o quadril e compara com as medidas da tabela. Igual eu, como eu falei, eu tô com 110, 112 de busto, que é 2 cm a mais que o tamanho 50. Até 4 cm, esse molde vai me servir se eu comprar o G, tá? Pode ser quadril, o poço de busto, ele vai me servir até 4 cm, ele vai conseguir me vestir. Aí, mais de 4 cm, já não consegue, aí eu preciso comprar um tamanho maior ou aumentado no fazer o corte. Então, você compra aí um tamanho na loja de molde, na loja, um molde mais simples e faz um teste, tá? E toda vez, antes de cortar, faz aí um médio, né? Na altura do quadril, se for saia, calça, médio, aqui na bolsa, você faz uma medida aí pra ver se tá certa a medida ou compara com algum outro molde que já tem. Mas, normalmente, os moldes da loja são feitos a partir do tamanho médio. Então, tem uma base média e faça o modelo ali, coloco o modelo, e depois eu faço a gradação. Coloco aí para tamanhos maiores ou tamanhos menores. Parte do tamanho médio que é desse manequim aqui, ok? Se você comprou o tamanho médio, verifique aí que pode ser que ficou menor, né? Ficou muito pequeno, pode ser que reduziu no imprimir, tá? Pode ser que reduziu no imprimir. Bem mais provável que reduziu, não tem como ele ficar menor do tamanho correto pro tamanho médio. esse manequim médio é um padrão como é a tabela padrão. Se você, às vezes, aí, você comprou o tamanho seu corpo, por exemplo, ou você tem menos bulso, tem mais quadril, aí você faz adaptação. Em todos os moldes, você precisa fazer essa adaptação aí, aí você tem que seguir a largura maior sua, que é o quadril, né? Ou você enarguece, pega do bulso e enarguece no quadril, ou você pega do quadril e modifica no bulso. É melhor pegar a largura do quadril e no bulso você diminuir depois. Entendeu? Sabe como tirar medida? Não sabe como tirar medida? Vou colocar o link pra vocês aqui embaixo do post, mas ela é com figurinha, não com o vídeo gostando de tirar as medidas. Mas dá pra vocês terem noção. se vocês acham que precisa mais um vídeo no YouTube falando como tirar as medidas, deixem embaixo nos comentários. Tá ali? Que aí eu consigo gravar, grave, ou mande um link de alguém que tenha algum vídeo. Tem dúvida? Como eu falei, novamente, repetir embaixo nos comentários. Beijo. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.